Olá, amantes da Argentina! Como é que vocês estão? Tudo bom? Espero que sim. Hoje, como vocês viram no título desse vídeo, 20 curiosidades sobre a Argentina. O que a Argentina tem de diferente do Brasil. São coisas que vão mudar a tua vida? Não. Vai fazer você passar no concurso? Não. Você vai ganhar na loteria? Não. Mas você vai assistir porque você é curioso. E a gente também é. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as 20. O que nós separamos. Claro que existem muitas outras coisas. Mas a gente separou essas aqui que é para mostrar um pouquinho para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Primeira. O primeiro é que as tomadas daqui da Argentina são diferentes do Brasil. Conforme vocês estão vendo aí no vídeo, a tomada é diferente. Então se você está pensando em vir para a Argentina, traga Benjamin. Benjamin, ou então compre Benjamin aqui, porque é diferente. Tá bom? Benjamin é um adaptador, né? É, a gente chama de Benjamin. Eu não sei como é que vocês chamam. Mas o Benjamin é esse aqui, ó. Que vocês estão vendo também. Tá? É um adaptador. Não sei como é que vocês chamam no Brasil todo. A gente chama de Benjamin. Vamos lá. A segunda é a voltagem. Eu sei que grande parte do Brasil não usa 220. Mas outra parte do Brasil usa. Então quando a gente veio, ninguém falou para a gente que aqui era tudo 220. Então a gente trouxe algumas coisas 110, tipo ferro de passar, chapinha dela. Coisas assim, sabe? Para usar em 110. Só que chega aqui e tem um transformador. Só que esse transformador não é a mesma coisa. Então ele danifica muito a parede. Já aconteceu muito isso aqui. Então se o seu estado é 220, pode trazer suas coisas normais. Se não for 110, se não for 220, vende. Usa o dinheiro para outra coisa. Ou então traz o dinheiro para comprar os seus objetos aqui. Aqui é tudo 220 volts. Tá bom? Terceiro, as torneiras do banheiro. Da casa. Sim, da casa, do banheiro, da pia, de qualquer outra área. Como vocês estão vendo na imagem aqui, parece a cara do Cid da Era do Gelo. Que ele tem um nariz grande e tem de um lado você abre o quente e do outro lado você abre o gelado. E você consegue, por exemplo, hoje que está um clima mais ou menos frio, a gente abre o quente, ele amorna a água e depois abre o gelado e você vai temperando. Vai, vai, como é que eu posso dizer? Vai amornando a água. Para você, para você colocar numa temperatura que você ache adequada. Para lavar a mão, para tomar banho. Às vezes demora um pouco, mas é melhor que ou usar muito gelado ou usar muito quente. E o engraçado, logo quando a gente chegou aqui, a gente foi usar, a gente não sabia como usar, né? Então a gente ligava só um, achando que era só um. E aí a gente pegava, a gente começou a aprender, né? A misturar a água. E aí a gente estava no... Bacana lá, água morna. E do nada vinha uma água quente que só. Então tem que deixar ela bem, até você acostumar a misturar a água, né? Para lavar a louça, tudo. Você vai se queimar muito, como eu me queimei. É, questão de adaptação, né? Vamos lá. O quarto, os cumprimentos argentinos, os saludos que eles chamam aqui. No Brasil a gente vê alguém, tem aquele famoso toque assim, né? Que a galera faz assim, ou então pega na mão. Aqui não, você vê uma pessoa beija no rosto. Assim, ou dos dois lados. Isso é pessoa via por trás. Sim. Aconteceu duas situações com a gente, que é bem diferente aqui na Argentina. Quando eu cheguei, eu não tinha muito costume de cumprimentar as pessoas beijando no rosto. Então eu não sabia até onde que eu encostava. Eu tinha medo de me bater com a pessoa, de chegar com a pessoa e bater o rosto. E uma vez eu fui cumprimentar uma senhora num apartamento. E ela foi me cumprimentar e eu fiquei assim, ó. Eu fiquei esperando ela vir, porque eu não fui. E ela também ficou esperando eu. E a gente ficou distante. Aí na hora a mulher perguntou, tu é brasileiro? Não, e o pior é que eles ficaram assim, ó. É, assim, ó. Ninguém se cumprimentou. Eu esperando ela e ela me esperando. Então o cumprimento aqui é diferente. Para os homens é bem complicado. É, para os homens. Para o Luciano foi muito complicado, assim. Eu tive que me adaptar com isso. Porque... Beijar no rosto. Homem com homem vem. Nada de machismo, tá, gente? É porque é diferente, né, gente? No Brasil, a gente não... No máximo que a gente chega na pessoa é aqui, né? É, pega a mão e tal. Não... E tem os que beijam assim, ó. É, que beija mesmo. Aí beija mesmo. E tá suado, tipo, normal, assim. Se a pessoa tiver muito carinho por você, ela vai te beijar. Ela vai te beijar. E outra situação também que aconteceu com a Casey, a gente tava na igreja. A gente tava sentado e... E eu tava assim de costas. Sim, e o homem chegou por trás, sim. Pra cumprimentar ela. O certo de quem tá vindo de trás é você virar o rosto e a pessoa te beija assim. Ele veio daqui, era pra te beijar aqui, né? Só que aí o que ela fez? Veio que ela virou o rosto e ela fez assim. Aí ele veio também com o rosto pra lá. E se cumprimentaram assim os dois, ó. Então você tem que se acostumar. Você que nunca veio na Argentina ou então que tá se preparando pra vir pra estudar, se prepara, que aqui os cumprimentos são assim, tá bom? Nada de apertar a mão aqui é bem diferente. A gente paga os migos assim no começo, quando a gente não sabe. É, questão de adaptação. Depois acostuma e vai-se embora. E hoje é até estranho se eu não chegar e cumprimentar alguém em qualquer lugar. Sim, vamos falar um pouco agora sobre o transporte público, as curiosidades do transporte público. O quinto, o pessoal aqui eles pedem lugar pra sentar. Um exemplo, o motorista parou na parada, subiu uma senhora ou uma mulher grávida e o motorista pede ou o motorista pede. Se o motorista não pedir alguém que tá na frente do ônibus, ele vê que é uma pessoa que tá dependendo de um lugar e eles falam, eles falam meio alto no ônibus, assento por favor, então uma pessoa tem que levantar. Uma embaraçada, eles falam assim de vez. Uma tica embaraçada, então alguém levanta, não, aqui assento, aí a pessoa vai e senta. Porque no Brasil geralmente a gente vê mulher grávida, a pessoa geralmente dorme, né? Vê mulher grávida, dá um sono, meu amigo, não sei que sono é esse. Vê velho, senhora, senhor. Ou uma mulher grávida, dá um sono, minha amiga, a pessoa dorme na hora pra não dar assento. E aqui, aqui tem bastante senhor e senhora. Sim. Na cidade de Mardel Plata, já teve outro vídeo que a gente falou pra vocês, aqui é uma cidade que tem muitos senhores e senhoras, então no ônibus sempre vai tá entrando, tipo, é muita gente que entra, já é idosa, é muita gente idosa e idosa que entra. E outra coisa bem legal também daqui, dessa questão de ônibus que a gente tá falando, é a ordem pra entrar no ônibus. Aqui tem prioridade pra entrar e forma até fila, né amor? Sim, forma fila. Forma até fila. Se você quiser, sobre os assentos, se você quiser pegar assento aqui em Mardel Plata em ônibus, você entra no ônibus e não senta na frente. Pode ter lugar que for, vai pra trás e espera alguém sair que você tem mais chance de sentar. Na frente sempre dá senhor, por ônibus é uns 10, eu não sei como é que o pessoal fecha esse pacote aí, mas por ônibus dá uns 10 senhor e 10 senhoras. É incrível, é incrível, sempre tem senhor e senhora. Quer sentar no ônibus, não senta na frente. Entra no ônibus e vai pra trás, aqui em Mardel Plata. E outra coisa que a gente tava falando agora, que seria o sexto nosso, o pessoal tem fila pra entrar no ônibus, um exemplo. Fila e prioridade, eu vou explicar pra vocês como é que funciona mais ou menos isso. A Casey chegou na parada e ela é mulher, e eu tô na parada há 3, 5 minutos a mais que ela. Se o ônibus chegar, eu como homem, vou deixar ela passar. Senhor, senhora e mulher, passa na minha frente porque eu sou homem. Se eu tô há 5 minutos atrás e chega dois homens, eu não deixo eles passarem, eles vão no final, porque eu cheguei primeiro. Se a Casey tá esperando e vem mais mulher, a Casey vai entrar porque ela chegou primeiro. Tá entendendo? Então os homens sempre dão prioridade pros mais velhos e pras mulheres. E se for do mesmo gênero, você tem a prioridade de ir primeiro. Isso aí ninguém te fala, isso aí não é uma pessoa que chega e te fala. Você percebe na vista. Os homens deixam passar, deixam as senhoras passar. E você percebe isso. Não é uma coisa que alguém chega e te diz na parada, olha, tem que deixar. Não, você olha e percebe, olha, eles costumam fazer assim, dá prioridade. Então a gente vai começando a perceber isso. Sim, só um complemento, amor, rapidinho. E que é muito lindo de ver isso aqui, porque no Brasil a gente não vê, cada um querendo pisar no outro pra entrar e tomar seu lugar, entendeu? Aqui não, aqui se eles tiverem, uma mulher grávida no caso, tiver em pé, eles vão levantar pra ti, é muito bonito de se ver. E até aquele costume também, gente, eu fiquei em paz quando eu vi um senhor, um homem já, um senhor e uma senhora, eles saindo do carro pra abrir a porta do carro pra ela. Eu fiquei encantada. Ai meu Deus, que lindo. pro homem nem liga, os homens nem ligam pra isso. Mas pra mulher, nossa, que lindo. E aqui é normal deles, o homem abrir a porta pra mulher e tal. Eles preservam muito aquela cultura antiga, né, dos antepassados, dos anos passados. É muito lindo de se ver isso aqui. Já o próximo? Sim, o sétimo, os ônibus não tem cobrador. Cobrador, não sei como é que o pessoal chama no Brasil. Cobrador. Cobrador. Passador, não sei como é que eles chamam. Cobrador. Cobrador. Só os motoristas, aqui você precisa comprar um cartão sube, que é esse que tá aparecendo aqui na sua tela. Esse cartão você compra, você recarrega e você encosta no leitor. O motorista tem o leitor ao lado dele, encosta no leitor, deu lá, descontou. Vamos supor, você tem 100 pesos, a passagem é 25 pesos agora. Você encosta e lá vai bater 75 e você passa. E não tem. Eu sei que em alguns lugares do Brasil também não tem cobrador. E lá, mas só que o pessoal paga. Então o motorista paga e fica dando troco pra pessoa. Aqui não, encostou, encostou o cartão e passou. Encostou o cartão, entendeu e passou. E no motorista também, ele já faz o papel do cobrador, no caso. Ele fica num, tipo, tem tipo um tecladinho, assim, que ele fica apertando lá. Sim, os valores. Pra as pessoas passarem lá, de acordo com a distância, ele fica apertando. É ele que já é o cobrador e o motorista, é os dois. Dois e um. Sim, vamos lá. Oitavo, argentino tem muita paciência pra fila. Ai, gente. A Argentina, não sei se eles gostam de fila, gente, mas eles têm muita paciência. Certa vez eu tava com a Casey em Quilmes, uma cidade próxima a Buenos Aires, a gente alugou um local pra ficar um mês antes da gente decidir onde a gente ia ficar, que é aqui em Mar del Plata. E lá tava acontecendo, eu não sei como é que chama o festival de sorvete, eu sei que era uma promoção de sorvete, tudo que você comprava no sorvete sairia pela metade do preço. Comprava um quilo e ganhava outro quilo, não era? É, não, é. Você ganhava um quilo e pagava meio quilo. É como se fosse um desconto da metade. Então, o que aconteceu? É, a gente achou, e isso era na cidade toda. E a gente achou que a gente ia chegar lá, porque a gente viu mais cedo, só que a promoção ia tipo de seis a oito da noite, a nove da noite, alguma coisa assim. E a gente chegou, achou que ia chegar e a gente ia pegar o sorvete e ir embora. Mas a fila tava imensa, dava um quarteirão, dava um quarteirão. Saía da loja de sorvete, que era numa esquina, ia até a outra esquina e mais um pedaço. Eles têm muita paciência, eles têm muita... Se fosse eu no Brasil, eu não sou muito paciente. Eu chegava, ah, mano, tanto de fila aí pra ficar 20 minutos esperando. Eu vou 20 minutos em outro lugar, pago mais cara e como, mas eu não fico na fila. Aqueles têm muita paciência, muita paciência. Mas como o sorvete daqui é muito gostoso... O sorvete daqui é ótimo. Eu tive maior paciência de ficar na fila. Sim. Nono. Os argentinos não usam sandália na rua. Claro que existe exceção uma ou outra pessoa, mas no geral é sapato. Sapato, sapato, tênis e eles usam sandália em casa. No Brasil a gente costuma, pelo menos no nosso estado, a gente costumava entrar em casa e tirar sandália e ficar descalço na casa. Mas aqui não. Aqui a sandália é pra casa e o sapato é pra rua. Pra gente é diferente. Porque é frio também, né? Sim, é frio. Então o sapato ele protege. Ah, a gente passou uma situação bem... Assim, foi constrangedora. Porque a gente... Porque a gente pagava cada mil quando a gente vem pra cá. Mas a gente foi pra... Tu lembra aquela vez que a gente tava na rodoviária, amor? Sim. Que o pessoal... Tu foi de sandália? Sim. Tu lembra que o pessoal ficaram... Gente, a gente ficava tudo olhando pro pé do Luciano, assim, tipo... Todo mundo olhando pro pé dele. E tipo, na cara dura, todo mundo olhando como se ele estivesse informal, entendeu? Só que pra gente é uma coisa normal andar... É tipo uma vergonha ficar mostrando o pé. Aí uma oportunidade, eu perguntei pra uma amiga minha argentina. Aí ela disse que é tipo uma falta de educação. Não é normal. Aí ele chama a atenção. Quando tu tá de sandália, ele chama a atenção ali pro teu pé. Vem com o estrangedor. Vamos lá. Décimo, estufas nas casas. Estufas, você tá vendo a imagem de estufa. Essa aqui é um modelo, mas existem vários. É, existem vários. As estufas, gente, servem pra eles... Como eles chamam aqui? Acalientar a água. Não, amor. É termotanque o nome. Termotanque é estufa também. É, estufa termotanque. Tudo é pra calor. Tudo é pra calor. Vamos lá. Termotanque. Vamos no termo técnico. Termotanque. O termotanque serve pra água gelada entrar. O termotanque, ele aquece. Ele faz como um reservatório. Ele aquece a água. E quando você... Lembra da torneira que a gente falou agora há pouco? Quando você abre a gelada e é quente? Quando você abre a quente, o termotanque joga a quente pra sua torneira. E você liga a gelada pra você pôr ela morna. Então, termotanque é pra isso. Aconteceu pra gente outro dia que a gente tava lavando roupa, que a gente usou a água quente, a gente misturou com a gelada e chegou um certo tempo que a gente já abria pra água quente e não vinha mais. Só vinha gelada. Porque a gente usou do termotanque. Porque quando a gente lava a roupa, a gente usa muita água. Agora, quando é pra louça, coisa assim, a água vai normal. Agora, quando você usa muito, o termotanque acaba dependendo do tamanho do termotanque. Tá bom? Deixa eu te contar uma situação que a gente passou aqui. Tu lembrou, mas tu quer contar, né? Não, de que... Eu vou já lembrar. Quando a gente chegou aqui, a gente não era acostumado com isso. E o termotanque, ele sai em um fogo, assim, fica... Tipo... É muito louco. Só vocês vendo pra ver como é. O pôr da mão pesquisada, termotanque. Sim. Aí, por debaixo, assim, eu vou ver se coloco um videozinho aí pra vocês verem como é. E ele sai saindo um fogo, assim, que chama a atenção. E a gente ficou na casa, por um tempo, na casa de uma mulher um mês, né? Enquanto a gente não tinha... Em La Plata. Em La Plata pra um lugar pra ficar, a gente ficou na casa dessa mulher durante um mês. E chamava muito a atenção. Toda vez que a gente ficava, ia lavar roupa no... Sempre, geralmente, fica, assim, na área de lavar roupa. Ou então, na cozinha, como é que em casa. Depende muito. Nunca fica no quarto. Não sei também como é, né? Mas a maioria dos lugares que eu vi, fica ou na cozinha ou fora da casa. Sim. Aí o Luciano foi lavar alguma coisa na área de lavar, na lavanderia da casa. E aí o termotanque ficava bem do lado dele. Aí ele ficou pra lá, né? Demora muito, lavei o Luciano. Então, Casey, Casey, apagou, apagou. Falei, não. Apagou, apagou. E quando eu fui laver, eu disse, menino, tu apagou o termotanque. Mano, a gente teve que ligar pra mulher, pra dona da casa. A mulher tava no trabalho. Ela não sabia como ligar. Ela chamou o dono pra ligar, que a gente também não sabia ligar. E depois que a gente veio saber que era uma coisa simples. É como um forno. Sim. Que você tem que deixar lá sair o gás. Depois tu vai lá e liga. E ele liga normal, entendeu? É como um forno.